Gente, a Maria Júlia tá fazendo um desafio com a avó dela. Ai, não entra! 15 segundos, ela tem que acertar lá dentro. E depois a avó dela vai... Olha lá, vai lá, Maria Júlia, vai lá. Oi! Oi, vai, vai. Opa! Quase! Gente, só a avó mesmo fazer isso, olha só. Uhul! 2, 3, 4... Ai! Venceu o tempo, agora a avó. Agora a Maria Júlia que tá... Tampa o olho, Maria Júlia, tampa o olho. Tampa o olho. Tampa, Maria Júlia. A avó não acertou nenhuma ainda, a Maria Júlia acertou 4. Uhul! Amanhã! Ainda bem que a Maria Júlia tá de óculos, gente. 12, gente! Segura, Maria Júlia, segura! Acabou! A Maria Júlia ganhou!